Olá, muito bom dia, Guido Aval 360 hoje está na Igreja Matriz de Santana, onde as pinturas da igreja, em partes feitas por Clotilde Vieira e em partes pelo artista plástico Liliu de Calambau, estão passando por uma restauração. A última restauração, salvo engano, foi em 98, é isso, Ramon? A última restauração? 89, né? Isso, a última restauração acho que aconteceu em 89, nas obras de Clotilde Vieira, pelo artista Liliu de Calambau. E agora, alguns danos provocados por infiltração ou até mesmo uma falta de cuidado, estão sendo restaurados pelo artista plástico Ramon Soares. Eu vou mudar o ônibus da imagem para que vocês possam ver do que a gente está falando. Bom, esta é a Igreja Matriz de Santana, todos vocês conhecem. E as pinturas aqui no altar, obras de Clotilde Soares e restauradas pelo artista plástico Liliu de Calambau. Na página Guido Aval 360 tem uma matéria sobre Clotilde Vieira, né? Desculpe aí, na página Guido Aval 360 tem uma matéria que conta a vida de Clotilde Vieira, inclusive fala do trabalho dela aqui na Igreja Matriz de Santana. Aqui no altar Mor, é uma obra feita em limpo e colada, né? Uma obra do artista plástico Liliu, que também vai estar passando por restauração. Aqui nós temos obras também anteriormente restauradas e hoje estão sendo restauradas pelo artista plástico Ramon Soares. Eu vou pedir o Ramon um pouquinho da atenção nele, desculpe incomodar. Ramon, como é que está sendo fazer esse trabalho, restaurando obras de Clotilde Vieira e também de Liliu de Calambau? Bom dia, Ramon. Bom dia. Para mim, além de uma honra, é uma aula, é uma escola. A cada vez que eu me deparo de frente com a pintura, tanto a pintura da Clotilde, muito respeitosamente restaurada pelo Liliu, que foi o meu mestre de pintura durante muitos anos, a cada vez que eu me deparo com a pintura é um aprendizado. Eu atendo coisas novas, eu vejo novos olhares da pintura e é com muita gratidão e muito respeito que eu venho aqui e muita honra fazer essa restauração aqui na igreja Matias de Guidó. Ramon também restaurou um quadro de Liliu lá na Câmara Municipal, né? Essa obra lá já terminou? Sim, sim. Já foi concluída, foi uma obra grande e uma obra que eu sempre admirei de longe e tive o prazer de estar perto dela e estar trabalhando e contribuindo para que ela se mantenha por muitos e muitos anos ainda aqui para a população de Guidó. O Ramon, como é num âmbito geral? Como é que estavam as obras aqui da igreja? Como é que está sendo esse seu trabalho? Previsão para término? Aqui as obras estavam em estado de decomposição em algumas partes, isso é devido ao verniz que foi aplicado, que era um verniz que não era de um verniz próprio para pintura. Então eu tive um trabalho de remoção de partes desse verniz onde havia deteriorado e agora é a parte da pintura mesmo, da pintura a óleo, que é essa pintura, um painel feito em óleo sobre parede. Então agora eu estou nessa parte de acabamento da pintura mesmo. E eu pretendo terminá-la agora em meados dezembro para poder seguir meu trabalho em outros lugares também que eu vou pintar. Está ok, Ramon. Muito obrigado. Um abraço para você. Bom trabalho aí. Bom, como vocês puderam ver, o artista plástico Ramon Soares, que está aí fazendo essa restauração e salientando que Ramon é o único artista plástico que, indicado por Lilio de Calambau, autorizado a restaurar as obras de Lilio. Ele teve aqui na época, junto com o Ramon, e autorizou o Ramon a fazer essa restauração. E só a título de informação, Ramon é primo de Lilio de Calambau. Ramon também é da cidade de Calambau. Bom, muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe esse vídeo e até uma próxima. Tchau, tchau.